1 Donut Stand Assim como com a foto Posso puxar a textil Think I'm an artist I really do want to be a spy Dis像 groups I'm an artist I'm a man Don't click the link Então não deixo que o money mude a minha pessoa Eu estou atento aqui não escapa nada Nossa atitude fica registrada Alguns amigos já nem dizem nada Estão a basar pela porta de entrada Eu sei que um dia eles voltam Não os quero à minha frente Só se for na fronte do show Com eles apagar bilhete Esta minha vibe é sinistra Toda minha traitoria arrisca Não é descobridora Mas quando senta dessa maneira ela me conquista Posso vida no papo e dei blaze Um band de paper muitas vezes Um estúdio repleto de berço Giram na dica o baby late Quem está na drena Faz a pose Eu pego a cana no meu show E nada, nada mudou If you have me中ie Ma lasta deeds Uh... It's gonna beba Um... É... Um... Uh... Um... Um... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto